Escudeiro, bola nas costas do Neto Uberola que cometeu a falta, expulso Neto Uberola Porque perdeu no lance anterior, você está revendo a falta que ele fez No lance anterior ele perdeu o tempo e deu um pontapé no jogador do Grêmio Nessa aí, ele tomou o drible, o jogador do Grêmio ia chegar na bola e faz a falta por trás Falta para cartão amarelo Ainda em campo o Neto Uberola reclamando muito De manter a falta